Oi Springers, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial Bianca Alencar! Gente, eu tô com a Bia! Adorei! E a minha dublagem tá maravilhosa! A vossa melhor que a pessoa que tá falando! Não tá não, não tá não, adorei! Hoje eu tô aqui com a Bia, a gente vai bater um papo Eu quero saber tudo da sua carreira de dubladora, cantora, atriz, youtuber Quero saber tudo, hein? Tá bom! Então, gente, se vocês querem saber de tudo, fica ligadinho aí Vamos fazer um Roda Vinheta? Vamos! Roda Vinheta! E é como você descobriu que você levava jeito mesmo pra isso Que você queria ser dubladora, assim, pra vida? Então, eu entrei de paraquedas, né? Eu fazia parte de uma agência de comercial, de publicidade Falaram, ah, eu tinha 11 anos Tenho um teste pra você de dublagem Eu falei, o quê? Que que é isso? Porque eu não sabia o que era dublagem Nem sabia que tinha uma pessoa que nem passava pela minha cabeça Fui fazer, passei nesse teste É, o primeiro desenho que eu dublei Que foi o primeiro teste que eu fiz É Pinky Dinky Du Acho que tive uma ideia! Eu passei e falei, nossa, que incrível! Então não deu tempo de eu me tocar que eu era dubladora, entendeu? Então, depois de Pinky Dinky Du Já teve outro teste de Charlie Lola Hum, que delícia! Eu vou ser a madrinha fada E você pode ser a Cinderela E aí eu passei, e aí foi Quando eu vim, eu já era dubladora Ah, gente! Cresceu assim? Cresci! Com quantos anos? Foi 11 anos Com 11 anos eu entrei na dublagem E assim, você já cresceu nisso Qual que é o processo pra você fazer uma voz diferente a cada personagem? É, isso é um... Eu tenho voz marcante E a maioria dos dubladores tem voz branca O que significa? Voz branca, você pode fazer, dublar 3 personagens numa série ou num desenho E ninguém perceber que é a mesma pessoa Porque consegue mudar a entonação, o timbre Eu tenho voz marcante Então, eu não consigo mudar o meu timbre, não consigo mudar... Então, sabem, eu posso dublar um, só um Porque se eu dublar outro, vai saber que sou eu, entendeu? E é isso, eu tento mudar mais... Um pouco mais velha, quando é mais velha Um pouco mais fina, quando é criancinha E assim... E o que uma dubladora precisa estudar? Ela precisa ser formada em que pra ser dubladora? Pra ser atriz, cantora, youtuber, é tudo, gente? É muito talento! Ah, obrigada! São seus olhos Então, a gente tem que ser atriz, né? Ator Todo dublador é ator, mas nem todo ator é dublador, né? Então, pra você ser um dublador Você tem que fazer um curso de teatro Pra você ter um DRT de atriz Pra conseguir entrar na dublagem E também seria legal um curso de dublagem Pra você entender, porque é totalmente diferente de você ser atriz, né? Então, eu recomendaria um curso de teatro e um curso de dublagem E qual é aquele personagem que você dublou Que até hoje você fala Nossa, esse eu mandei muito Ah, todos! Eu sou muito boa! Ah, eu gosto... Ah, um que é muito difícil e todo mundo gosta muito É a Mabel de Gravity Falls, um grande mistério do Disney Channel O amor está à nossa volta E se parece que vocês dois não são o par perfeito FORCE! Ela é muito difícil porque ela é bem doidinha Então, quando eu assisto eu falo Nossa, essa eu me superei! Tô de fã! E como que é a voz da Mabel? Uh, levou o azar! Aqui é Meimei e o Corpo Lodos falando da rádio AM Uh, uh! Meu sorriso! Ai, que emoção! E, aliás, qual foi seu filme? Eu sério, favorito de dublagem Além dos Desejos Nossa, todo mundo me pergunta isso Eu não tenho como escolher um só São tão distintos Eu gosto de um terror à comédia Gostei muito de fazer um filme Mas ele também é de animação Que é Derrotou na Ralph Eu faço a Taffy da Caramel Então, eu gostei muito É um dos meus favoritos É tão... você Mas vai ter que desistir da corrida Tem algum artista que você sonha em dublar em alguma entrevista? Em filme? Olha! Eu acho que é um pouco impossível Porque já tem uma pessoa que dubla Essa pessoa é minha amiga Mas como eu sou muito apaixonada pela Miley Cyrus Eu dublar não a Cyrus, a irmã dela Mas eu queria dublar a Miley Cyrus Eu ainda não tenho a voz Não, não, não Deixa com você, amiga Deixa com você Quem é amiga? Eu vou mandar um beijo Um beijo, sua linda maravilhosa Te amo Assiste, Kai Assiste! Não vou roubar seu lugar É seu Porque eu também não tenho voz Pra chegar no cão Então... Qual que é a voz da Noah? A Noah é minha voz mesmo É a série É mais legal É mais fácil E quais são as suas ditas pra quem quer seguir essa carreira? Quem tá assistindo esse vídeo agora e fala Nossa, eu quero ser dublador e encontrei Gente, você que quer ser dublador Lute Persevere Também, também Vai com fé Mas entre num curso de teatro Se especialize em atuação Depois vocês fazem um curso de dublagem também Vocês vão entender como que é o processo Ele é degrauzinho por degrauzinho Mas... Procure estudar Que você vai conseguir É isso Você lida muito com aquele papo? Tem muitos amigos que são chatinhos Eles falam que é dubladora A pessoa fala Ai, eu não vejo do lado Ai, eu não vejo do lado Como é que você lida com isso? Ah, eu falo que são invejosos Brincadeira Recalque 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 Brincadeira Nem todo mundo é obrigado a gostar de nada Você prefere os legendados, tudo bem Mas eu acho que os desenhos é meio difícil Se você assistir desenho legendado, né? Então... Ainda bem que a coisa que eu mais gosto é desenho Então eu acho que não tem pra gente Não tem a minha foto Então eu tô bem Mas eu acho que não Tudo bem se você não gosta de dublagem A gente pode não gostar de coisas, né? Tem que respeitar Mas não tem, necessariamente, que a minha sorte E além da carreira de dubladora Você também tá lançando o EP, certo? Sim Quero saber tudo Me conta sobre o EP O que você pretende na carreira musical É, eu já lancei o meu primeiro single Lado a Lado, já tenho clipe Não se deixe de desmerecer Tô aqui por você Seguimos no compasso Nas plataformas digitais também você encontra E agora vai vir a minha próxima música Vai estrear dia 22, quarta-feira Ai, que demais Isso, o meu próximo single Que vai juntar que vai ser um EP de 4 Mas eu vou lançar clipes de 3 em 3 meses Por aí pra juntar no EP E a próxima música já tem clipe? Já tem clipe Vai estrear no dia? Isso, vai sair tudo junto A música, o clipe, dia 22 Gente! Tudo vai mudar E dá pra dar um spoiler? Ah, dá! Dá pra dar um spoiler, dá! Fala sobre o clipe que é um trechinho Ai, gente! Que é spoiler mesmo! É tudo! Então, essa música é uma composição minha Com o Rick Azevedo e a Samili Meus produtores musicais E ela fala de perseverança O nome da música se chama Tudo Vai Mudar É quando você se pergunta na sua vida Por que que todo mundo tá conseguindo e eu não? As coisas que vão acontecer pra minha vida Eu vou desistir? Não! Você não precisa desistir Vai, persevera, luta que tudo vai mudar É isso? Ah, que fofo! Tudo vai mudar Ah, ah, ah Oh, oh, oh Tudo vai mudar Ó, só isso, hein? Que fofo! Só e chupo que eu não posso falar Agora a saúde é 22 22, hein, gente? E me conta uma coisa, Bia Eu não posso deixar de falar disso O que? Porque você dançou com a Cinderela Baiana Ah! Aquela pele É verdade Como é que foi isso? Como é que foi isso? Cinderela Baiana Olha esse nome Ela merece Se vocês não viram Cinderela Baiana Eu dancei com ela com 5 anos 5, 6 anos Ela tinha um projeto infantil E ela dançava Várias crianças dançavam E eu fui escolhida pra dançar Ela é incrível É um ser humano que eu tenho encontrado até hoje E eu ficava assim, meu Deus É a loira do Tiã Ficava muito feliz Você já queria ser loira? Já queria ser a loira do Tiã Mas já queria ser a nova loira do Tiã Eu sempre quis ser a loira do Tiã Também aqui, ó Estamos tentando, né? Aqui, ó Só não somos o Tiã ainda Só não somos o Tiã Quem sabe um dinheiro? Bom, ter fé Tudo vai mudar Por favor Vai que as novas loiras do Tiã Eu não gosto muito, mas você pode ser a loira do Tiã Bi, pra finalizar Eu tenho um desafio Um challenge Um challenge Um challenge Um challenge Um challenge Um challenge Eu vou trazer uma cena da usurpadora Paulina e Paola Pra você me dar umas dicas de como a gente pode dublar essa cena Você vai ser Paola, claro Deus absoluta Deus absoluta E você é a Paulina Então a gente vai assistir e a gente vai dublar essa cena Perfeito Ai, tô tensa Eu tô tensa Eu tô tensa agora também Eu tô tensa Eu nunca fiz isso na vida Você tem as falas Aí tem a fala Não, a gente vai tentar Não, a gente vai tentar Ah, tranquilo Quem sabe depois da ouvir Tô bem mais aliviada agora Ai, que dor de cabeça Ai, não Eu tô tonta O que aconteceu, senhora? Eu não sei o que está acontecendo Ai, não tô conseguindo respirar Ah, 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 ah Olha isso, nós somos idênticas, mas eu sou muito mais bonita que você, é óbvio, olha isso, eu acho que eu sou muito mais bonita, olha pra mim, até humildizinho eu tô mais bonita, ai eu não sei mais o que dizer, mas a gente não parece, ai tá ótimo, tchau querida, tchau querida, muito obrigada, é isso, a gente te liga até o bebê, gente, a Bia mandou muito melhor, não faz o mínimo, gente, arrasou, eu acho que se você é assim, me chama, é uma boa dublora, eu te ajudo, me ajuda, eu quero dublar, me chamo pra dublar do seu canal, adorei, bom galera, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado, saber um pouco mais da vida de dubladora, e se você gostou, dá muito joinha, muito joinha, gente, sobe joinha, se inscreve no canal, não esquece, no meio da Bia, que é muito legal, ela faz vários desafios com voz de personagem, que é incrível, então é isso, muito obrigada, obrigada, gente, fiquem com Deus, tchau, 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 até a próxima, amei, 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 muito legal a batida, ela tá falando, ela tá falando, tchau, 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 tchau Obrigado.